Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog pra vocês Coração ó, meio dia e 53 Vinicius, olha, acordou virado no giraia Amei isso, tomara que ele acorda mais vezes assim Acordei, casa tava toda organizada Agora tá bagunçado porque ele tava sentado ali Mas tava tudo dobradinho, bonitinho Pegou a roupa de cesto de... Pra lavar, colocou lá Pra eu poder separar tudo Gente do céu, e agora o que ele tá fazendo? Cozinhando Eu tô com medo Tô com medo E hoje o cardápio eu quero ver se você lembra o que que é Eu? É Por quê? A gente já foi num restaurante no Brasil comer isso aqui Uma comida simples, simples, simples E os caras cobravam uma facada Ah é, a paeja É o que você vai fazer É que nós tava combinando Nós já tava combinando, Zé É que nós tinha, a Bruna comentou de fazer salmão É, eu queria fazer Aí eu já vim pra cozinha correndo Eu queria fazer risoto de palmito com salmão Nossa, tô com vontade de comer risoto de palmito e salmão E aí ele não quer, Zé Ruela E ele gosta de risoto e palmito e salmão Não sei que... Enfim, pelo menos ele tá cozinhando, entendeu? Eu falei pra ele Se eu for pra cozinha, eu vou cozinhar risoto de palmito com salmão Aí eu, enquanto eu fui lá me arrumar Que eu tava de pijama Ele já foi ficando todos os negócios ali Só pra eu fazer Ridículo Vou colocar vocês ali Pra acompanhar o processo Eu falei pra ele que era pra ter esperado Porque a gente... Vocês amam também, né? Ver ele cortando, tudo bonitinho Vou colocar vocês ali pra acompanhar Vou lá no mercado rapidão Porque não tem cheiro verde O Vinícius ele tá com cheiro verde em tudo Mas é muito bom E também pegar coca Pão eu não vou pegar não Apesar que pão no mercado é gostoso Eu só não gosto muito pão Assim, é bom pão na padaria Porém, é muito saudável, entendeu? Eles colocam uns fermentos muito... Eu gosto de pão parecendo pão francês Igual que a gente comeu ontem Agora aqui, ó A carne tá congelada Não sabia o que eu ia fazer Aí coloquei uma água morninha aqui, ó E aí a gente tá fazendo aquele descongelamento forçado Não sei se é a melhor coisa pra fazer com a carne Mas pra usar agora vai ficar bom Aqui já tem linguiça Já tem alho Já tem azeitona Já tem cebola E é um bom jeito de eu limpar a geladeira Tudo que tava parado Igual azeitona Fá um tempo que tá parado Então agora é só picar um tomatinho Gente, eu já vou mostrar pra vocês Todos os ingredientes que usa Agora eu preciso só cozinhar dois ovos A nossa torneira tem um aquecedor de água Tá vendo? O vermelhinho aqui Então eu vou colocar aqui pro lado vermelho Essa água sai que sai fervendo Quer ver? Vai começar a sair fumaça Então eu já ganho tempo Só vou cozinhar dois ovos Beleza, a água já tá fervendo Tá vendo a fumaça? Então eu já ganho um bom tempo Colocar meus dois oião Ai, tá pelando Põe um pouquinho mais de água Ai, que tem que cobrir Agora ligar o fuego Aqui é o trem Ficou vermelho, ficou vermelho Pronto, só deixar o negócio cozinhar aí Alguns momentos depois Já voltei Tinha dois peitos de frango congelado Eu não me liguei É muito frango Nossa Muito frango mesmo Tem que almoçar e jantar Almoçar e jantar isso aqui Sem problemas Nossa, é muito frango Você vai precisar de alho Cebola Pro seu arroz Uma xícara de arroz Não é arroz? Não Não? De risoto? Não Certeza? Pode usar o seu normalzinho de casa Linguiça Bacon E aí se tiver uma costelinha na sua casa também Se quiser deixar mais chique Fica Frango E um pouquinho de carne Que eu vou cortar agora E aí tempero você vai precisar de Pimenta do reino Curry E páprica E claro, aqui em cima Um cheiro verde que a Bruna foi buscar Ah E Aí uma coisa nossa Pimentão Pimentão A receita original vai pimentão também Vamos lá, gente Eu vou colocar Eu vou colocar a primeira linguiça aqui Porque ela tem uma gordura dela Então ela já solta Porque eu vou tentar preparar Praticamente sem óleo Vou tentar, tá? E já vou jogar o bacon também Aí, então olha lá O porco já começa a soltar a gordura Ó Já encheu do caldinho aqui Da gordura do porco Então agora já tá no ponto De eu jogar as outras coisas aqui, ó Ó Se eu jogar o frango Talvez a panela vai ser pequena Talvez E agora a carne Agora que deu uma sossegadinha Vou jogar um pouquinho de sal Enquanto aqui cozinha Nosso zoião ali, ó Opa Já está pronto Então eu vou tirar ele E deixar esfriar Pra daqui a pouco eu Poder Quebrar a casca Gente, chegou no ponto, ó Que as coisas estão começando A queimar Até baixar um pouquinho o fogo Só abrir um espacinho aqui, ó Agora aqui vai vir o alho Quantidades estão na descrição do vídeo, tá? E a cebola E a ideia é cortar mais grossinha mesmo, tá? Agora a gente só vai dar uma dourada neles Gente, agora um toquinho de pimentão Vermelho Um toquinho de pimentão verde Dá aquela última mexidinha Vou abrir um espacinho aqui, ó Agora a gente vai entrar com o arroz O arroz cruzão mesmo, tá? E aqui do lado, por enquanto Eu vou jogar um pouco de tomate, ó Agora que eu coloquei o arroz, ó Então a gente vai colocar o curry Pra dar aquela corzinha bem amarela Que a paíja tem O certo é usar cúrcuma, tá? A gente não tem aqui em casa Vou tomar cuidado Porque o curry, ele é Ele é meio... Ele vai pimenta Um pouco de páprica E pimenta do reino E aqui a gente entra com o sal Vou dar uma misturadinha, ó E aí o tempero Você vai ajustando daqui a pouquinho A hora que o arroz der Uma crescidinha A gente vai dar uma ajustada nesse tempero E agora sim eu vou entrar com a água, gente E agora a gente vai deixar só cozinhando Até essa água aqui secar E o arroz tá no ponto que você gosta Enquanto isso Eu só queria dizer Eita que meu celular começou a falar sozinho aqui O cheiro disso aqui, gente Pela cor já dá pra perceber, né? Tá sensacional Vai dar pra uns dois dias isso aqui, hein? Ou não, porque o Vinícius come pra caramba Ó quem fala, né? Mas vai o ovo também, ó Vai me dar uma aula Como é que descasca o ovo? Quero ver Eu já ensinei ele uma vez Vamos ver se vai dar certo Você consegue Eu tenho dificuldade Vai, vai Molha ele de novo Molha de novo Não tava fumando, gente Enfim Molha o ovo Porque ele tava meio quente Aí você arranca a tampinha aqui em cima, ó Do ovo E agora aqui, ó Arranca a bundinha Vai falar, Bruna Agora é só você descascar Esse é o problema pra mim Que agora Essa parte é fácil, né? Sem arrancar pedaço do ovo Se eu arranca aqui Arranca o ovo inteirinho Aí você vem aqui, ó Prontinho Pega Vai sair Ó, arrancou um pedaço Olha a saca Com o pedaço Não pode cascar o ovo Mas ele sai bonitinho É que esse aqui eu caguei, né? Ó, ó Cadê o outro? Show Esse eu já caguei É Ele tem tipo uma película, tá vendo? Aí eu vou tentar arrancar a película Aí é onde eu estrago o ovo Ó, só uma curiosidade Ali vai demorar uns 10 minutinhos Então quando isso eu vou dar um tapa na cozinha Cozinha, check Vai, Mar Fala pra você ir almoçar com a cozinha limpa, meu Como é que é? Não quer guerra com ninguém? O Vinícius, graças a Deus Ele puxou esse dom da minha sobra Então, ó Ali já reduziu bem Tem um pouquinho ainda de água Mas como esse fogão aqui Você desliga Ele demora pra ficar frio Então eu já vou dar o talento, ó Então aqui em cima Salsinha Não Tomato Tomato Agora salsinha Agora a azeitona Azeitona no caso é opcional, tá? Se eu não gosto, você vai colocar não Na verdade tudo que você não gostar Não coloca Você pode tirar esse prato aqui Não tem muito E agora Os olhos E voilá Tá muito lindo Que isso, hein? Agora esperar só secar mais um pouquinho a água Vou montar a mesa ali E já voltamos pra gente provar Alguns momentos depois Prontinho Preciso comprar Escorador De panela Não sei o nome Descanso de panela Enfim Um negócio pra poder apoiar Sabe pra não queimar a mesa E olha, gente Meu Deus Vocês não estão entendendo o cheiro Que tá isso aqui Vinícius, ele é a pessoa da luz Ele quer Quanto mais claro Mor, você já tá branco Você já tá parecendo um anjo Quebrou a luz em você Nem se ele arrasa demais Olha Vamos ver o gosto É Aí já passou assim Do limite Porque ele quer tacar queijo em tudo Meu amor, você precisa me ajudar Tudo que é ovo A gente tem que comer agora É Porque dá bem a guardar ovo Não Aí como a gente já vai comer a noite Então tem problema Vamos lá Parabéns, querida Parabéns Na mesa eu não vou limpar não, hein Não caiu na mesa Caiu na mesa Só da parte com a gema Dá com a gema não A gente se completa mesmo Olha, as pessoas vão gostar da gema É, eu não gosto Nossa, a gema é o canal Hum Ó Nossa Vou pegar uma franga aqui Ai, o cheiro tá muito bom Hum É verdade, mano Hum Muito bom Olha a pareja, né Aí ó Ficou bem parecida com a do restaurante Muito mesmo Hum Botou só a costelinha pra ficar idêntica Você achar o vídeo e coloca aí depois, amor Vale a pena assistir esse vídeo aí É um restaurante que se você for da região de Campinas Uhum É caro, viu Mas se for um aniversário de 10 anos de casamento 10 anos não Qualquer data de... É, é caro Não, vale a pena É muito bom Tem um dia na semana que é mais barato Esse aqui... E tem... E peixe urbano que nós foi A gente foi pelo peixe urbano, não foi? Não lembro Mas eu sei que tem assim Vou colocar o ovo logo aí se eu achar É duas panelonas gigantes Que é... Isso aqui chama caipira Paeja caipira Aí tem a paeja Ficou igualzinho E tem a paeja dos frutos do mar Que eu esqueci como que chama Mas é... Você gosta de frutos do mar Camarão, essas coisas Vocês vão gostar mais da outra Eu prefiro essa daqui Porque eu não gosto de frutos do mar Como a gente não comia frutos do mar Tive que pagar como se fosse comer, entendeu É um rodízio, né Ou nem vai Faz isso aqui, mano Tá muito mais toppers Ô maridão Ó, só bem de fazer essa receita aqui Deixa a mulherada descansar Muito bom Falei pra vocês Que é sobrar duas refeições, né Aham Com certeza Sobrou uma porção só pra noite E aí vem a dúvida De quem é essa janta Pode ser sua Apesar que o brinço Ele é chato pra comida esquentada Capaz o que vai sobrar pra mim comer Tá vendo Mas eu compro Ficou muito bom Agora eu vou pegar o sorvetinho ali De limão Vou mostrar pra vocês Ele é recheado de limão Ai, o sorvete, ó No caso, coitado Quebrou tudo Mas ó o recheio É um creme de limão Siciliano E o sorvete de limão normal Uma hora depois Bom, agora já são Que horas são? Três e meia Três e meia Estamos indo lá pra Axion A gente vai ver Na verdade a gente tá indo mais pra poder Comprar o adaptador De cartão de memória Que o meu quebrou ontem Tem como passar por bluetooth, né Os vídeos da minha câmera pro notebook Mas demora demais, né Demora, hein Se você estiver vendo esse vídeo no horário É sinal que deu certo Então a gente vai lá caçar E também queria ver um Varal de chão Porque tem algumas peças nossas Que não pode ser secas Na secadora Porque encolhe E um deles é aquele meu macacão amarelo Que inclusive eu tô até com medo De lavar ele na máquina e manchar Eu acho que vou até lavar ele na mão Porque ele não sujou Ele só tá com Sujou, mas não tá manchado, entendeu E tem algumas camisas sociais Sociais não Camisa de botão assim Do Vinicius que tem Eu já lavei uma vez Uma delas é aquela florida E encolheu Tô com medo de lavar de novo E encolher Então vou lá caçar algum varal Pequeno Porque são poucas peças delicadas Que não pode ir na secadora Então é isso Aí o Vinicius resolveu ir de a pé Porque ele comeu muito E ele me bota no rolo De caminhando O moço olhando ali Então é isso Bora lá Chegando na volta aqui Isso era o trem bala Já era Caraca Olha aqui eu acho que tem Negócio pra você fazer Balão Tem Tem? Mas é muito caro, né? R$1.400 por pessoa Desde quando a gente foi Falar pro Brasil Tem lá em Boituva Inclusive eu tenho várias migas de Boituva Achei muito legal Um beijo Amigas de Boituva E lá tem uma parte Chama Não sei o que lá Paraquedistas Inclusive eu pulei duas vezes lá E lá tem Pra você voar de balão Pelo menos quando a gente foi Custava Não sei se era R$250 ou R$350 por pessoa, né? Era barato Eu sei que era mais barato Do que pular de paraquedas Paraquedas eu paguei quase R$500 R$400 e pouco Porque eu escolhi a filmagem Hoje em dia se eu fosse pular de novo Eu não escolheria Porque as duas vezes que eu fui Eu paguei a filmagem Mas eu acho que é legal, né? Você tem esse momento e tudo mais Você vê a sua reação E aí a filmagem é que é mais caro Mas vale a pena Depois você assiste e fala Caraca, eu fui doida Então quando a gente for para o Brasil Eu quero ir de balão Essa é uma experiência legal Apesar que tem alguns lugares aqui Na Europa que é bem mais barato Principalmente em Marrocos, né? Porque é a coisa mais linda Você olha assim para o céu Você só vê balão Como podemos ver A Bruna é ótima em geografia A Vinícius acabou de falar Que Marrocos não fica na Europa Fica na onde? Na Ásia? África Sabendo legal Um lugar que faz tempo Que a gente não vem aqui, ó Na Picard Depois a gente vai passar aqui Para ver se a gente acha Aquele sorvete que eles vendem aqui De Yaguchi Com vidas vermelhas Nossa, a gente vai ficar muito feliz A gente procurou onde ir lá No outro mercado Não achamos não Estamos chegando Só virar aqui agora E cheguemos Bora lá Já chegamos aqui Não achamos A gente vai na loja da frente Para ver se tem Mas olha que legal Sabe como chama clips aqui? Trombone, gente Esse aqui parece um tromboninho Que doido, né? Ó, trombone Esse aí eu já sabia já Eu não sabia não Hoje a loja está cheia Todo mundo resolveu vir para cá É que não tem o que fazer Muito na cidade, né? Aí você sai para as lojas mesmo Viemos na loja da frente Que é a La Fuade Festa Um negócio assim Para ver se eu acho Lá até tinha o cartão USB Que dá para acrescentar o SD Mas ele é aquele pequenininho, sabe? Um cartão de memória Ele é inteiro Ele não sai Alguns momentos depois Achamos Aqui no supermercado No caso Meu Meu cartão SD É o comprido Não é o que sai Eu acho que eu já falei isso, né? Já falei Chegamos aqui na Picard Para ver se a gente acha o sorvete E olha a música tocando Brasileira Eu nunca ouvi Vai fundo É, eu nunca ouvi também não Meu Deus Eu vou chorar Estou tremendo de emoção Achei, gente Que emoção Só que aqui eu acho que é tipo granola Você tira a farinha para mim Tiro Vai pegar dois Aí eu peguei meu pão de queijo É tipo pão de queijo daqui Só que é oco, né? Eu prefiro assim Aí eu vou rechecar Aquele meu requeijão salgado É muito gostoso É maravilhoso Muito bom Chama Gouger Gouger E o Viníci pegou isso aqui para ele também Gente E eu achei um sorvete só de iogurte Eu falei Yakult aquela hora Mas é iogurte Olha, informações Que o Vinícius acabou de me dar Uma vez eu fiquei curioso E perguntei para o pessoal De vez em quando você vê uns carros Que passaram spray aqui nas rodas Tá vendo? E aí o pessoal faz uma marca no chão também Tá vendo? Perguntei para os carinha que trabalham comigo E aí eles falaram que é assim, ó Os caras da Indec Os amarelinhos Os marronzinhos Como é que fala no seu... Na nossa cidade era amarelinho Na nossa cidade Na nossa é amarelinho E em São Paulo é marronzinho Marronzinho? É marronzinho Eu tô vendo E aí ele passa E o carro tá muito tempo lá Aí ele não sabe Se o cara para todo dia No mesmo lugar Ou se o carro tá abandonado Aí eles pintam E se eles voltam E aí Não mexeu nada a roda O spray tá no mesmo lugarzinho E eles levam o carro embora Doido, né? Fiquei sabendo agora Junto com vocês Muito doido isso Já chegamos Ó o tamanho do cabo de carregador Que o Vinícius pegou Dois eu? Olha o tamanho, gente Os três metros Por aí Vou ficar para carregar no quarto E mexer na sala Amei Aí ele comprou esse caderninho aqui Aí aqui na Picard A gente pegou Esse sorvete Que eu já vou chupar agora O meu pão de queijo E esse negocinho aqui Aquele bolinho chinês E lá no Na Axion A gente pegou Eu peguei esse Guaraná aqui Que é da mesma marca Que esse pirulito Que é muito gostoso E é de creme De morango Nossa, deve ser muito bom Colocar para gelar Aí duas lâmpadas Para colocar na minha softbox E o descanso de panela Que eu falei para vocês Que eu queria, ó Que eu achei na cor Que combina tudo aqui E essa barrinha de chocolate Da Milk Lá no outro mercado Fui lá comprar o meu Adaptador de SD Bom, já testei Deu certo Parece que passou Até mais rápido os vídeos Que bom E olha o que o Vinicius Me traz aqui, gente Já provei o sorvete Muito bom Muito parecido Mas ainda prefiro O da sorveteria Que ele é mais natural Esse aí tem Um pouquinho assim De gosto De conservante Digamos Mas é muito gostoso Mas gente, isso aqui Que negócio maravilhoso Muito bom O Vinicius abriu agora, tá? Quando ele me trouxe Já estava vazio Essa parte aqui Bom, né amor? Vem aqui Terminar de comer Com o petisco É sensacional Esse aqui é um cream cheese Ervas, alho E esse aqui é presunto Nossa, maravilhoso É lógico Não sei o que vai acontecer Agora já são Nove e meia Ah, e vocês perguntam Bruna, mas você foi lá Para comprar o varal E nem comprou É que eu estava procurando Assim, a verdade Eu fui mais para comprar Aquele meu negocinho, né? Aí a gente até achou O varal lá Só que como a gente Ia no mercado E na outra loja Eu ia ter que ficar Para o lado de fora Porque não é como Que eu ia entrar com o varal O negócio ia pitar Na hora de eu entrar Aí acabei nem pegando Ainda falta duas remessas Para poder lavar Lavei só duas remessas hoje Mas amanhã eu termino de lavar E amanhã, né? Compra, sei lá Vai dar um jeito E agora a gente vai assistir Um filme Estou na dúvida ainda Ah, deixa eu te indicar Já três filmes Que a gente assistiu Esses dias aí Ontem à noite A gente assistiu Ó, primeiro Tem o Não sei se eu indiquei O Eu acho que eu indiquei sim O Old Guard É esse aqui Muito maravilhoso Esse filme Muito legal Aí a gente Tiu Dark Tower Ou é Tower Dark Eu vou colocar a capa Dos dois que a gente Tiu Power E Dark Tower Ou Tower Dark Alguma coisa assim Um dos dois Muito legais O Dark Tower é Ok Mas sim Estou sem nada para assistir Já assistiu Power Já assistiu outra Aí dá para você assistir isso aí Entendeu? Então é isso Agora a gente vai assistir Não sei Estou decidindo Se a gente vai assistir Série ou filme Daqui a pouco eu volto aqui E conto para vocês Que a gente assistiu Se for legal aí eu indico Se não for Eu falo para não assistir Dois mil anos depois Bom agora já são Uma hora da manhã A gente está ainda Nessa série Na segunda temporada É outra história Da primeira Para quem assistiu A primeira É uma nova história Mas está me estressando Falta Três Quatro episódios Para a gente terminar E o Vinícius está Zero sono Eu estou morrendo de sono Como vocês podem ver Por mim é só mais umzinho Vou deixar você assistir E é baseado em fatos reais Porque eu já sei Que vai acontecer já Ah Eu não recomendo a série não Mas agora que eu comecei Tem que acabar Exatamente E eu vou tomar banho Porque senão eu vou dormir Sem tomar banho Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vlog Não esquece de ligar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.